Ainda agora que he chegado Ainda agora que he chegado Ainda agora que he chegado Guerrei o sol só com dois glóris Um da monta, monta e tal guerreiro sem parar A paz foi tudo o que ele foi buscar Quero em paz para ir para se rachar Quero em paz para ir para se rachar Foi por ela que amanhã me vou embora Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora Sempre o mesmo em frente ao mar Também me cansa Diz Madrid, Paris, Bruxelas Quem me alcança? No bico dos balfadados Os catranhos passam fome Têm os dentes enterrados No pão que ninguém mais come Os catranhos passam fome E a entrar, senhorias A ver o que cá se labra Zéterrados Três enguias Duma cabra Abracadada Atravessados Atravessados de fogo Têm todos os valores Há que se desvém do vento e dentro O sangue Mais além da ilusão das eficácias Vem do corpo o pensamento E há tempestade Larga o sangue É o retorno das audácias É o retorno das audácias É o retorno das audácias A energia do desejo Divorou Já vem A energia do desejo O Brasil Se tu fores à praia Se tu fores ver o mar Cuidado, não te descaia O teu pé de catraia Em óleo sujo à beira-na Cuidado, não te descaia O teu pé de catraia Em óleo sujo à beira-na Zeca Afonso não podia faltar esta noite De não saber o que me espera Tirei a sorte a minha guerra Recolho sombras onde a vida Luzes de orvalho ao meio-dia Víctimas de sol a ver vaga Entre uma mão e uma espada Mas que maneira me curta Dirá a guerra sem ajuda Meu amor, se te não vejo Olha ao fado Ora é tão vingativo Ora é tão paciente Amanhã é comador Hoje abstinente Mentiroso, alcoviteiro Doce e verdadeiro Uma vez conquistador Outra vez vencido Amanhã é navegante Hoje é desvalido Sensual, aventureiro Doido e bandoleiro Tinto cobre o chão De verde manto Já coberto foi de neve fria E em mim converte em choro Doce canto E em mim converte E em mim converte em choro Doce canto Mas se todo o mundo É composto Da mudança Porque é muitas voltas Quinta ao dia Uma criança Que força é essa? Que força é essa? Que trazes nos braços Que só te serve para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa Que força é essa, amigo Que te apõe de bem com outros E de mal contigo Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Aprenda a nadar, companheiro Aprenda a nadar, companheiro E a manéia se vai levantar E a manéia se vai levantar A liberdade está a passar por aqui A liberdade está a passar por aqui A liberdade está a passar por aqui Mareia Alta, Mareia Alta, Mareia Mandava o rango, libertava o rango Era mais fortuna, eu parto o rango Por dois aos ricos, aos ricos e mais Conseguidos os jantos, aos jantos veremos Esse é que é o mundo, vai a pica Salva, salva o torno, ao corpo do santo salvado Aplausos 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 Aplausos